Lição do dia, livro ceifa de luz, capítulo 38, fé e cultura, acolhei o que é débil na fé, não porém, para discutir opiniões, disse Paulo em carta romanos, capítulo 14, versículo 1, indubitavelmente, nem sempre a fé acompanha a expansão da cultura, tanto quanto nem sempre a cultura consegue alterar-se ao nível da fé, um cérebro vigoroso pode elevar-se a prodígios de cálculo ou destacar-se nos mais entranhados campos da emoção, portas adentro dos valores artísticos, sem entender nada de resistência moral, diante da tentação ou do sofrimento. De modo parecido, um coração fervoroso é suscetível das mais nobres demonstrações de heroísmo perante a dor ou da mais alta reação contra o mal, patenteando manifesta incapacidade para aceitar os imperativos da perquirição ou os requisitivos do progresso. A ciência investiga, a religião crê. Se não é justo que a ciência imponha diretrizes à religião, incompatíveis com as suas necessidades do sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência à adoção de normas inconciliáveis com as suas exigências do raciocínio. Equilíbrio, se anusar o clima do entendimento em todos os assuntos em que se relacionam a fé e a cultura, ou estaremos sempre ameaçados pelo deserto da descrença ou pelo charco do fanatismo. Auxiliemos-nos mutuamente na sementeira da fé. Aprendamos a ouvir com serenidade para falar com acerto. Diz o apóstolo Paulo Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. É que para chegar à cultura, filha do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar, perguntar, examinar, experimentar e teorizar. Mas para atingir a fé viva, da compreensão e do amor, é forçoso servir. E servir é fazer luz. Emmanuel Ama, trabalha, espera, perdoa, faz o bem sempre. Bom dia a todos. Graças a Deus.